Criado em 1997, o Centro Educacional Donioni é uma instituição consagrada em Florianópolis pelo grande trabalho de assistência social a crianças e adolescentes entre 6 a 15 anos de idade. Em sua sede, no bairro Capoeiras, cerca de 150 estudantes em vulnerabilidade social dispõe gratuitamente de 7 oficinas socioeducativas, emocionais e pedagógicas. São elas, Música, Apoio Pedagógico, Artes, Dança, Educação Física e Capoeira. As oficinas, é claro, ao longo dos anos, vêm transformando a vida dos educandos do Donioni. Música Eu gosto do Donioni por causa da dinâmica que tem aqui, dos professores, das aulas e porque realmente aqui é um lugar que eu estou há vários anos e realmente me acostumei e gostei da pegada que é aqui. Eu gosto do Donioni porque aqui eu me sinto bem, me sinto confortável. Tem várias aulas, então eu gosto de todas as aulas, eu participo. Temos refeição a meio-dia e temos o café da tarde. Eu estou aqui, acho que, por bastante tempo e aprendi várias coisas do Donioni. Aprender e oportunizar estão presentes nas ações sociais do Donioni, que estão contidas na missão da entidade. Música A missão da nossa instituição é acolher, proteger e promover crianças na sua totalidade. Então, nesse sentido, a gente desenvolve atividades, ações que possam levar a criança a se sentir bem, a crescer no conhecimento, a ser um ser bem social e sociável. E principalmente garantir os seus direitos. Música 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 Música